Você quer deixar os seus vídeos, suas reuniões ou lives muito mais animadas e personalizadas? Você pode gravar o seu vídeo sendo um viking, um lutador dos tempos antigos, ou então você pode ser um personagem da Disney para gravar os seus vídeos, ou quem sabe ser até mesmo o Homem de Ferro, ou então um pirata para fazer uma reunião mais descontraída, ou então você pode ser um personagem do cinema, ou Coringa, por exemplo. Enfim, são diversas as opções que você pode utilizar na sua reunião ou nos seus vídeos. Se você quer aprender como fazer isso, vem comigo nesse vídeo. Fala, galera. Beleza? Eu sou o Darlan Evandro. Seja muito bem-vindo para mais um vídeo. Hoje eu quero te mostrar um recurso para você poder criar alguns vídeos um pouco diferenciados. Esses efeitos que eu mostrei no início do vídeo é um recurso que você aplica no seu computador, você consegue aplicar na sua webcam, seja para gravar vídeos, seja para fazer lives, participar de reuniões. São efeitos bem bacanas que dá para dar uma diferenciada na criação dos seus materiais. Se você quiser aprender como fazer isso, vem comigo para a tela do computador que eu vou te mostrar todos os detalhes e como essa ferramenta funciona. Então vamos lá, pessoal. A ferramenta que nós vamos utilizar ela se chama Snap Camera. Esse daqui é um aplicativo que é o mesmo utilizado dentro do Snapchat. Aquela rede social de postagem de fotos e vídeos é o mesmo aplicativo, só que você não precisa baixar o Snapchat, você não precisa necessariamente usar a rede social para criar esses filtros, para utilizar esses recursos. Para acessar essa ferramenta o site oficial dela é muito importante que você clique no primeiro link da descrição para ser direcionado aqui exatamente para o site da Snap Camera, onde você vai ver mais informações sobre o programa, baixar e fazer a instalação no seu computador. Depois de acessar aqui o link, a primeira coisa que você precisa fazer é clicar aqui no botão download. Clicando nesse botão você vai ter uma visão geral aqui dos requisitos mínimos que o seu computador precisa ter para rodar esse aplicativo. Então está aqui as informações, você vai ver se é compatível com as configurações do seu computador atual. Se for ok, se tiver tudo certinho você vai descer mais um pouquinho aqui. Tem aqui o contrato de uso, essas coisas, você precisa aceitar esses termos, confirmar que você não é um robô e daí fazer o download vai ter o botão aqui para baixar tanto para Mac quanto para Windows. Daí é só clicar aqui em download de acordo com o computador que você utilize. Depois de fazer o o download vai ter um instalador dentro do seu computador. Você vai dar dois cliques e vai seguir as instruções para instalar o programa. É bem tranquilo de fazer. Se você tiver alguma dúvida escreve aqui nos comentários. Depois de fazer a instalação você vai abrir o aplicativo. Essa daqui é a tela inicial. Ele funciona de uma forma muito simples. Aqui na parte central você tem a pré-visualização da câmera, no caso a sua webcam. Um pouco mais abaixo nós temos alguns filtros que são pré-selecionados aqui pela ferramenta. Um pouquinho mais abaixo tem algumas categorias, filtros engraçados, de verão, de maquiagem. Então tem algumas categorias e você também pode usar o campo de busca. Você pode digitar aqui algum termo, algo que você queira procurar, que se tiver algum filtro com esse nome vai aparecer aqui nos resultados. Para você ativar algum filtro assim que você clica no filtro automaticamente ele vai ser aplicado aqui na sua webcam. Então olha lá que massa. Já coloquei aqui um óculos diferenciado. Vamos colocar aqui um filtro mais fashion. Esse ficou da hora. Então tem alguns filtros que esse aqui é só de efeito de imagem. Ele não coloca nenhum elemento no rosto e daí você vai pesquisando, vai selecionando, ele vai aplicando os filtros. Eu vou digitar aqui, por exemplo, Viking, que foi aquele filtro que eu mostrei aqui no início para vocês. E está aqui o filtro, aquele filtro do início do vídeo. Olha lá que massa o efeito. Olha que bacana. É muito real. Você vira o rosto, ele acompanha. Então, bem bacana. Um recurso muito bacana também é que assim que você seleciona um filtro tem esse botãozinho aqui da estrela que é para você adicionar como favorito. Se você seleciona qualquer outro filtro aqui, vamos ver esse aqui como que é. Ó, colocou uma tatuagem aqui bem da hora. Se você achar esse filtro filtro interessante, você vai clicar aqui na estrelinha que automaticamente ele vai adicionar esse filtro aos favoritos. Clicando aqui em favoritos vão ter todos os filtros que você favoritou. Então tem aqui do Homem de Ferro, Cartoon, tem aqui do Coringa. Olha lá que massa. Tem esse aqui também do pirata. Então, bem legal, você deixa tudo salvo aqui nos favoritos. Agora, como que faz para você tirar uma foto ou então gravar um vídeo e utilizando esse recurso? Dentro do próprio aplicativo tem esse botãozinho aqui de câmera. Você pode tirar uma foto. Clicou aqui ele já vai tirar a foto ou então você pode vir aqui em gravar vídeo. Clicou aqui em gravar vídeo ele já vai começar a fazer a gravação. Daí você vai fazer o seu vídeo e tal. Clicou aqui em Stop, você vai clicar em salvar vídeo. Daí você vai escolher onde você deseja salvar esse vídeo aí no seu computador. E, Darlan, como que eu posso usar esse programa, esse software, em outros programas? Por exemplo, eu quero fazer uma reunião via Google Meet, quero entrar lá como um viking, um lutador, ou então quero entrar como Shrek, enfim. Ou se você quiser até mesmo fazer uma live, dá para fazer uma live. Tem aqui alguns filtros de jogos. Esse aqui é aquele capacete do PUBG, aquele jogo Battle Royale. Dá para você fazer a live como se você tivesse com um capacete. aqui, olha só que massa. Então tem alguns recursos bem legais. Como que você utiliza esse programa dentro de outros programas? Eu vou exemplificar de duas formas. Primeiro no Google Meet e depois no OBS Studio, que é aquele programa para você gravar a tela e fazer transmissões, fazer lives também. No Google Meet o que você precisa fazer? Se você for participar de uma reunião, por exemplo, via Google Meet, seguinte, a primeira coisa que você vai fazer é abrir o programa. Você pode desativar o filtro, não precisa estar com o filtro. Abrir o programa, aí sim você vai abrir o Google Chrome, o navegador que você vai usar e vai abrir o link da sua reunião, como esse exemplo aqui. aqui. Mas lembre-se sempre de abrir o software antes, abre o Snap Camera antes. Acessou aqui o link da reunião, você vem aqui nos três pontinhos, mais opções, configurações. Daí você precisa vir no menu vídeo. Aqui em configuração de vídeo você vai escolher qual câmera você deseja utilizar. nesse caso é o Snap Camera. E daí o que vai acontecer? Eu vou fechar aqui, ele está aparecendo a câmera. Se eu vir aqui no Snap Camera, o que vai acontecer? Vou colocar de lado aqui para vocês verem. Essa daqui é a reunião, esse aqui é o Snap Camera. Se eu clico aqui no filtro, automaticamente a reunião já vai estar aqui com o filtro, tá bom? E daí você vai colocar as informações aqui para entrar na reunião e vai pedir para participar. você já vai estar participando aí da reunião, usando aí uns filtros bem legais para dar uma divertida, para dar uma diferenciada. Para usar no OBS Studio basicamente vai funcionar da mesma forma. Primeiro passo é abrir o Snap Camera, abre o aplicativo e depois você vem aqui para o OBS. Aí dentro da sua cena, dentro da sua cena você precisa adicionar uma nova fonte de vídeo. Então vou clicar aqui em mais e daí eu tenho aqui a opção a opção. Dispositivo de captura de vídeo. Se você tiver alguma dúvida na configuração do OBS, eu já postei aqui um vídeo no canal mostrando como você pode gravar a sua tela, como você pode fazer live aqui por esse software. Então eu vou deixar esse vídeo aparecendo no card e na descrição, depois você dá uma olhadinha também. Vou colocar aqui o nome, vou colocar Webcam, vou clicar em OK e daí você precisa escolher qual dispositivo você quer utilizar. Se tivesse USB 2.0 não vai aparecer porque ele está sendo utilizado pelo aplicativo. Eu vou colocar aqui o Snap Camera e daí já vai aparecer aqui. Se eu vir aqui no software e tirar o filtro de vídeo, automaticamente aqui também vai sumir. Então já está configurado, vou fechar aqui, eu vou salvar inclusive. Aí eu posso posicionar aqui onde eu quiser a minha câmera, colocar aqui no cantinho para fazer a live. Então posicionou. Se você vir aqui no Snap Camera, aplicar o efeito, sua live, sua transmissão, sua gravação já vai estar aqui com esse efeito também. É um recurso bem legal. Eu não conhecia a possibilidade de usar isso no computador ainda, então eu gostei bastante. acredito que eu vou fazer algumas coisas aqui para ficar um pouco mais divertido, uma reunião, gravar um vídeo diferenciado. Então tem algumas coisas bem legais que dá para a gente fazer. E você, gostou desse recurso? Se gostou deixa seu like, isso ajuda muito o canal a crescer. Clica no botão inscrever-se também, assim você sempre vai receber os novos vídeos do canal. Eu vou ficando por aqui, espero muito que você tenha gostado. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.